Meus amigos e minhas amigas Que felicidade de trazer pra vocês Mais um episódio dessa série maravilhosa do Rumo à Glória Aqui, sem FIFA Points De segundo dono, e aí galera Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo De FIFA 23 pra vocês Mais um episódio da nossa série Obrigado Leandro, pelos 6 meses Estamos juntos, temos muito O que fazer Mais um mês batendo cartão na live do melhor Abraços do Rio Grande do Sul Muito obrigado, abraço aí pro Rio Grande do Sul Obrigado pelo Resub e pela companhia de sempre Leandro, vocês lembram que no fim Do episódio passado a gente abriu o pack De 20 e 82 mais Do Swaps, de Copa do Mundo E a gente tem essas 5 dupes Inegociáveis pra gerenciar Nós vamos mandar esses 5 caras aqui E vamos trocá-los Junto com mais algumas coisas tudo Inegociável que não vale nada Por um 86 Não, um 86 de over Pra não dar quick sell, né Porque se eu for dar quick sell em tudo aquilo Eu vou perder de qualquer maneira, né Então, na verdade O que a gente vai mandar No Fukirug aqui Se fosse Se não fosse pra rodar dupe Inegociável Não valeria, né Você gastar um 85 Um inf e tal Por um 86 Mas como isso aqui tudo vai se perder Esses 3 caras aqui de cima E os dois 82 E a gente vai mandar Só mais 5 81 E um inf 75 Inegociável Vale a pena Pra não perder E ainda colocar um 86 No clube, tá Então Nós vamos fazer o DME Do Fukirug por esse motivo Tá no limite Tudo primeiro dono Inegociável As 5 dupes Estão sendo utilizadas aqui E Vai ser um pó TM Da Bundesliga Que vai chegar pra nós Ele vai ser útil Tanto em objetivo De primeiro dono Da Bundesliga Ou pra usar em DME Caso a gente queira Utilizá-lo em DME Tá Ele vai ser sempre Uma forragem 86 Bem-vindo ao clube Esse cara Que joga muito, né Tá na Copa Se não me engano O Fukirug fez gol Outro dia, né Foi ele que entrou Do banco O chat fez gol Só que agora A Alemanha já foi eliminada Mas Foi pra Copa, né Foi pra Copa E fez gol ainda É um jogador Que tem pouca mídia Mas parece ter muito futebol Pelo que dá pra ver Ali Dele jogando, né E Vai pro clube Junto com os outros 5 caras Show de bola Nós vamos também Fazer o DME Que saiu ontem Que a gente não fez Ainda deixei pra fazer No começo do episódio De hoje, tá Que é o Desafio aqui De Senegal Do FIFA World Cup Esse desafio Pede 4 ouros E a gente conseguiu Mandar 4 ouros E tudo bronze Aqui de ligas off A gente fez Uma pequena sessão De BPM ontem Abrimos alguns packs Só pra gente colocar Alguns bronze no clube E eles serem úteis Nesse tipo de DME, tá Então a gente manda o DME Aqui sem mandar ouro À toa Por um pacote ouro Pequeno De jogadores Que tem apenas um raro Então vamos abrir esse pack De 6 jogadores ouros Sendo um raro E ainda tem 2 packs de ontem Pra gente abrir, certo? Na verdade Os packs que tem de ontem São do swap Que a gente continuou fazendo E como a gente tava E como a gente tava Com coisa pendurada No cemitério A gente não conseguiu Abrir esse pack Mas é só cartinha De Copa do Mundo O ouro pequeno De jogadores Não é nem foguinhos É só o Sigmacan Jogador Zagueiro francês 4 nacionalidades Então não tem muito segredo Vamos lá Terminamos o Uruguai Então vamos pegar mais um token E vamos abrir o pack E aí vamos pro último dos tokens Que é... Esqueci de novo a seleção Qual é? Acho que é Coreia, né? Não, não é Coreia Coreia? Enfim É alguma seleção aí Que tá faltando, chat Coreia Coreia do Sul Vamos lá abrir o pack É, esse meme do... É, foi bom um pouco depois mesmo Então, caçada Eu não consigo fazer, Léo Se você quiser abrir pelo share A gente consegue abrir tradicional Pode ser? Aí fica a teu critério, beleza? E agora Coreia Então, vamos ao som, né? E mais 5 caras sul-coreanos Terminamos... Completamos com 1 holandês, francês e irlandês Pra dar a quarta... As 4 nacionalidades, beleza? Bora lá E terminamos aqui O último dos tokens online, né? Tomara que aí mande mais 8 De acordo com o conceito, né? Que tem 60 Mas a gente não sabe Então... De qualquer maneira Esse cara chega pra nós E nós vamos abrir o último dos packs GG Muitos, muitos jogos Mas conseguimos fazer esse grind E ainda ganha um pack De 3 jogadores da World Cup E 80 a mais no final E tá quase chegando Nos 750 jogadores Que precisa lá pra... Ainda vai sobrar um monte de dias ainda, né? Vai passar disso, na verdade E vamos abrir os dois packs? E aí, Arcolas? Bom dia! É uma dupe, né? Acho que eu tenho o T-Rex e o Manhã... O Manhã eu tenho o Manhã Vermelho O T-Rex acho que eu tenho também, viu? É Dois caras que não são dupe O time principal com a troca dos dois jogadores comprados, né? O Hinaldo e o Eutero Hernandez Pelo Ampadu e pelo Gozens Lá pro festa de primeiro dono A gente já vai fazer esse festa de primeiro dono agora Porque aí, durante a semana, a gente pode jogar o Rivals, tá? Então, são 12 jogos e tem que ganhar 7 Vamos lá Boa Ampadu Estão marcando bem a saída de bola Que golaço do Kine, hein? Quando a gente dominou que a gente usou o R1 pra livrar o espaço ali, né, Chate? Mas ele era um zagueiro com 99 de pace, né? E assim, na segunda semana do jogo, né? Boa defesa Pô, basicamente você não vê ninguém driblando, né? As jogadas bugadas que os bugadores fazem É bugar escanteio É bugar kick-off É trivela Mas drible não tem, né? Boa, Ederson Basicamente ninguém dribla, né? Linda jogada Boa Gol do Benacer Aos 45, mas foi uma boa jogada ainda Vamos trocar, Chate Boa Vacilei, né? Beleza Ele vacilou também na saída agora A gente conseguiu o passe pro Kine Acho que ele matou o jogo agora 3x1 Se a gente não tomar um gol agora no kick-off A gente vai ter mais uma posse A gente recuperar Boa bola Dei sorte também na sobra Já era também Beleza 5x1, Chate Boa defesa do Ederson ali no final Acabou Boa Boa vitória, hein? Primeiro jogo Primeira vitória, Chate Faltam seis apenas Quando que vai ter um Fall Guys? É, dá saudade de jogar um Fall Guysinho em live, né? Não sei, mano Vamos ver Só se apresenta em 2024 70kk de euros Nossa, aí tem o Pelé mid E o Eusebio mid What the fuck? Mais um mês Tamo junto, Pelé Não timei Buffão, obrigado pelos sete meses Tamo junto É nóis O Lulinha era até mais fenômeno Que o Hendrik Na base do Corinthians Se você for analisar os números Moviu o goleiro Boa Então é Eu acho que, pô Não tem como pagar mais do que isso, né? Já é um valor assim Bem alto, né? No meu ponto de vista Agora que ele realmente Se ele render no profissional O que tá esperando Ele vai valer mais que isso Sem dúvida O problema é C, né? Tamo trabalhando com C, né? Sobrinha também Um pouco de sorte Movi de novo o goleiro Esse cara deve tá puto, mano Ele chutou três aí Esse cara a cara As três eu movi o goleiro Muita grana numa promessa É 45, hein? Marquei, mas voltou Sabia que ia tomar os 45 Vocês até já sabem, né? O que vai acontecer Ah, chuta certo Também tava na perna ruim dele Mesmo ele tendo quatro Estrela de perna ruim Tinha que ter dominado Eu acho Vai! Vai! Vamos! Caramba Beleza, deu pra ganhar, chat? Mais uma vitória No festa de primeiro dono É hoje ou amanhã Que renova o Icon? Boa pergunta É isso que eu queria saber É hoje ou amanhã, chat? Que vai ter um outro Icon pra fazer Terminamos, então Festa de primeiro dono Sete jogos Sete vitórias Cinco jogados Duas que o rapaz do chat Snipou a gente E entregou a vitória Porque ele quis entregar Ajudar a gente E aí sobrou cinco jogos aqui, né? Vamos pegar as recompensas, então Do festa de primeiro dono Que são player picks Packs e tal Não sei se a gente evoluiu Pra mais alguma coisa aqui Nos marcos A gente atingiu alguma coisa Que eu não sei o que é O que a gente atingiu nos marcos Maestria de finalização A 100 voleios Legal A gente vai ter um pack Com jogadores 75 e 83 aqui Beleza, eu vou resgatar Todas as paradinhas aqui E daqui a pouco a gente volta Pro vídeo Não, não Chave era muito melhor Incomparável, né? E vamos pegar as recompensas Então, chat? Começando por o Player pick 82 mais Ajuda nós, Iezinha? Vamos pegar o Acunha Aí a gente faz O DME do Serge Nabry Que saiu Que pede um 8-5 E é uma carta boa E é 87 de over E vamos mandar, então Saiu o Serge Nabry 87 Por um timezinho 8-3 Com um 8-5 A gente ainda vai rodar Um 8-5 dupe inegociável Vamos mandar só 4-8-3 E o resto 8-2 Por uma carta 8-7 Top demais Vale muito a pena Vamos ter o Nabry De primeiro dono Que é uma boa carta Pra se ter de primeiro dono Até pra usar de super sub Se for o caso No time principal, né? Então Segundo Potem Da Bundesliga Que a gente traz no dia O Fulkerug E agora o Serge Nabry Que é uma cartinha Apesar de ser o mesmo over Do Path to Glory dele É um pouquinho pior Tem menos pace Menos finalização Menos passe Acho que a condução É o único O físico É menor também Mas é uma boa carta Sim E vamos continuar Abrindo os packs agora Chat É, pois é Chuck Sim Pacote de dois jogadores Não acendeu A gente Esquipa O Zurkovski E o Geni É, até o fim desse FIFA Eu pago a live de 24 horas Pra vocês Que eu prometi Eu não falei quando seria, né? Mas vai ser pago E não veio nada aqui No 75-83 Chant O Uribe E o Montiel Apenas Mais um 80 Mais É, não sei se vai ser no TOT Vamos ver É uma boa Pô, não acende Nenhum pack acendeu o chat Até agora No último pack vai Que é uma dupla 80 Mais Acendeu no último pack, hein? Espanhol Exagueiro 8-4 Sérgio Ramos Beleza Não veio nenhum andador E o Rafael Tolói 81 É uma dupe Inegociável Vamos mandar o Tolói E mais Ouros Comuns Tudo de Liga Off Tudo inegociável Por um dupla 80 a mais Ver se dá bom Não é um pack muito bom Não é um farming muito legal Isso aqui de você ficar fazendo É bem fraco, na verdade Mas é o que tem, né? Dupla 80 a mais Depois da gente guardar o Tolói, chat Vai pro clube ele Bora lá O que que vem pra nós? Andador Vamos Valeu Alemão Meio Tá, um 87, chat O Mula GG Tá vendo? Um só Quando a gente fez um só Deu bom Um 87 E um 84 Top Gouveia Obrigado pelos 3 meses Dê meiazinha aqui, galera Vamos fazer Tudo primeiro Dono A grande maioria é inegociável Obrigado pelos 3 meses de apoio O Gouveia Um pacote ouro de jogadores Nós vamos abrir daqui a pouco E nós vamos fazer também Os confrontos lá que saíram Tipo, grandes confrontos da Copa Mais um Aqui Agora tá começando os confrontos, né? Nem sempre é possível usar tudo inegociável Nem sempre é possível deixar tudo perfeitinho Por causa dos requerimentos Mas Até que tá bom Mais um timezinho feito aqui Bem tranquilo Tudo primeiro dono A grande maioria é inegociável Mais alguns negociáveis Castrilon Obrigado pelo Prime Bem-vindo à família, mano Mais um feito aqui certinho 2 ouro 72 de classificação 18 de entrosamento Maravilha Tudo primeiro dono Usamos alguns pratinhos Bronze aí de liga off Bem tranquilo de fazer Croácia e Brasil Feito também Usamos o croato Ouro 82 O Raktit Pra segurar o over do time E o resto Prato e bronze Terminados então Os confrontos aqui Confrontos de destaque E bora abrir todos esses packs Que a gente farmou Nos DMS E aí, plug salve Começar pelo variado De jogadores, Shanti O Icon parece que vai Renovar amanhã, viu Alexandre Não acendeu A gente esquipa Nada demais nesse pack Vai tudo pro clube Variado Premium De jogadores Esse acendeu, hein Espanhol MC Só um 83 Fabián Tudo isso aqui Vai pro clube Beleza Não, não vou assistir O jogo do Brasil Live, não Eu nem vou abrir Live amanhã, tá Amanhã vai ser um dia Off a mais Do que o normal É um dos meus Gêneros favoritos Sim, o R&B Beleza Os polonês estão caros Ainda, né Pacote ouro De jogadores Não acendeu A gente esquipa É, os packs Dos grandes confrontos São ruins, né Desses confrontos Muito ruins De maneira geral Não acendeu Não acendeu no final, né Ouro Premium De jogadores Que é o pack Do conjunto Dos confrontos Nem acendeu no Ouro Premium De jogadores É literalmente Trocar um monte De coisa Ouro Por um monte De coisa Ouro, né Jogadores Do Marrocos Estão caros Eu nem tenho Mas valeu Por avisar Tirou o Messi No pack Da prévia GG E agora O Electro Prime De jogadores Com 80 a mais Garantidos Chate Acendeu Apenas um Tillemans 84 É, o Icon Não renovou Hoje não Vai renovar Amanhã A gente fez 4 barra 1 No mata-mata E entregamos Os outros jogos É, pela falta De tempo mesmo A gente até passou Do horário da live Aqui, né E agora A gente vai encerrar O mata-mata Para pegar as recompensas Como a gente teve Gameplay de Outras coisas Hoje também Acabou que não deu Tempo de a gente jogar Todos os jogos No mata-mata Mas semana que vem Devem normalizar Porque não vai ter Mais swap Para fazer A gente já Agilizou Festa de primeiro dono Então semana que vem A ideia é voltar Para o habitual De jogar o Rivals E jogar o mata-mata Todos os 10 jogos Então Bora lá Abrir os packs Valeu Henrique GG GGG Pacote ouro raro Por que tem Tanto pack Na loja Cinco packs Ah não Aqui tinha dois Ali do Da World Cup A gente chegou No nível máximo Viu Da World Cup Já Só que tem que Pegar esses PPs aqui Não tem o que fazer Mas a gente já Chegou nos 750 jogadores E a maioria A gente tira A dupe Aqui De qualquer maneira Tá Que vem Para cá Beleza Mais um pacote Ouro raro Como vê Você vê lá No Na abinha da Copa do Mundo Não é foguinhos Beleza Os PPs O Lopes Testar o Bay Ou o 91 Quase forragem Um absurdo Super sub Sério mesmo Ó Realmente Agora eu fiquei tentado Viu Lucas Medeiros Obrigado pelos 6 meses TMJ Mais um mês Tamo junto Obrigado pelos 6 meses Lucas Medeiros É nóis E o último dos PPs Acendeu Italiano MC Jorginho85 Tá bom Galera Foi isso por hoje Então do nosso Rumo à Glória Vamos abrir o PP Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino I see your heart See your mind See all your heart I won't let you go You can't let this out When you lose yourself Falling right beside you Uh 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 Uh